Olá, muito boa tarde! Você vai ver em instantes do TVA Esportes, projeto de gravataí de inclusão social pelo Karatê, pede ajuda para não fechar as portas. Destaque no xadrez para deficientes visuais, busca retomada das atividades pós-pandemia. E mais, futebol, tênis, jiu-jitsu, motocross, ciclismo, paradesporto e muito mais. TVA Esportes está começando! Muito bem! E a gente começa com o destaque no xadrez para deficientes visuais, que busca garantir presença em campeonatos este ano. Conheça a Ana Torette, em xadrista, destaque da ONG Embrião de Alvorada. Estimular o raciocínio e desenvolver estratégias. O xadrez é um esporte que proporciona esses e muitos outros benefícios, além de exercer um papel importante na inclusão social. Pessoas que não podem enxergar utilizam tabuleiros especiais para jogar, que têm as casas pretas mais elevadas, orientações em braile para identificar as casas, que possuem buracos para encaixar as peças. E por falar nelas, as duas cores têm texturas diferentes para facilitar a sua identificação. Alan é cego e joga xadrez há 13 anos e explica o impacto que o esporte teve em sua vida. Aprendi a jogar através da ONG Embrião, onde, no momento, estou secretário. Quem me ensinou a jogar xadrez foi o atual presidente da ONG Embrião, José Águia. O xadrez, para mim, me ensinou muita coisa. Me ensinou a me socializar com as pessoas. Conheci vários lugares, várias pessoas, vários estados do Brasil. Isso, para mim, está sendo muito bom. Depois de quase três anos sem realizar partidas presenciais, a Federação Brasileira de Xadrez para Deficientes Visuais confirma que a primeira etapa de 2022 da Copa Brasil de Xadrez será presencial. A competição começa em março e a ONG Embrião, que fornece educação ambiental para crianças e adolescentes, através do xadrez, procura apoio para os competidores que não podem pagar as despesas do torneio. Para isso, a ONG está organizando uma rifa para conseguir dinheiro e o Alan é um dos beneficiados. O sorteio da rifa ocorre no dia 28 de maio pela Loteria Federal. Cada número custa R$ 3,00 e o vencedor vai escolher duas camisetas de qualquer time de futebol. Para participar, é necessário efetuar um PIX com a chave 51991-940925 e enviar o comprovante pelo WhatsApp no mesmo número. E o xadrez, para mim, é muito importante como esporte, como cultura, como lazer e aprendizado. E a gente segue no Paradesporto agora, para falarmos do Campeonato Mundial de Paratiro com Arco Paralímpico, semana passada em Dubai. Tricampeão gaúcho indoor, campeão brasileiro paralímpico e vice das Américas, Reinaldo Lucharão, representou o Rio Grande na delegação brasileira. A gente está aqui representando a seleção brasileira paralímpica, viemos com a delegação de seis atletas aí. Ontem e hoje é o Arco Composto, a partir da manhã começa o Arco Recurvo e o W1. No Arco Composto estou eu, o Andrei e a Janicarla, e mais o Elcio Perilo, que é do W1. E no Arco Recurvo está aí o Heriberto e o Nelson, representando o Brasil, e eles vão iniciar a competição amanhã. Nós, do masculino e do feminino, individual, já tivemos a qualificatória de ontem. A Janicarla foi muito bem, ficou no top 10 ali. E infelizmente eu e o Andrei não foram muito bem à tarde. Eu fiquei na posição 43 e ele na 42, de 65 atletas. Mas, particularmente, para mim foi um baita resultado, porque é o meu primeiro Mundial, minha primeira vez. O braço tremeu um pouco na linha de tiro, eu acho que não seria diferente. Essa hora é mais psicológica do que técnica. Mas é isso, gente. Acho que a participação foi muito boa. O campeonato individual já terminou para mim. Ontem teve o primeiro combate, infelizmente não pude passar. O Andrei também não passou no primeiro combate dele. Então, para a gente encerrou o campeonato individual. Mas a gente ainda vai participar, eu ainda vou participar com o Andrei, na dupla, a dupla masculina. Daqui a pouco a gente inicia. Depois que terminar esses combates deles, da dupla mista, que ele está fazendo com a Janicarla, vou eu lá com ele, para a gente continuar atirando com a dupla masculina. São 20 países que têm equipes com duplas masculinas. Então, a gente vai lá para mais uma peleia. Mas é isso aí, gente. Eu acho que valeu a participação. É muito gratificante estar aqui representando o Brasil, estar no Mundial. Eu queria muito fazer parte da Seleção Paralímpica. Quem me acompanha sabe que essa era a minha luta, desde que eu iniciei com o arco composto em 2019. Então, quer dizer, até que foi bastante rápido. Foi uma ascensão bem rápida. E quero melhorar ainda mais para poder continuar representando o Brasil, continuar na Seleção Brasileira e participar de mais campeonatos internacionais como esse e trazer melhores resultados para o Brasil. Então, eu acho que esse é um grande objetivo. E aqui a gente dá o start inicial para Paris 24. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Então, a gente vai fazer o possível para poder estar sempre bem aí e bem representar o Brasil e estar na Paralímpica também. Tá bem, gente? Um abraço aí. Obrigado pela força, torcida de todos e todas. Mais adiante aí eu dou resultado, como é que foi os combates aí com relação às duplas. Tá bem? Um abração aí. E um gaúcho tomando um chimarrão em Dubai. Das flechas para a espada, meninas do União ficam em 14º lugar por equipes na Copa do Mundo de Florete esta semana em Guadalajara, no México. O time masculino terminou na 18ª posição. Ao lado de Ana Beatriz Falcão e Rafaela Gomes, as gaúchas Mariana Pistoia e Thalia Calazans do Grêmio Náutico União integraram o time Brasil de Florete Feminino, que encerrou sua participação na Copa do Mundo de Guadalajara em 14º lugar na disputa por equipes. A equipe brasileira de Florete venceu a Indonésia na semifinal por 45 a 24, mas foi derrotada logo na sequência por Hong Kong por 45 a 37. No masculino, por equipes, o Brasil ficou em 18º. Destaque para Guilherme Toldo, também do União. E tenista gaúcho é campeão de duplas esta semana no ATP 250 de Santiago. O gaúcho Rafael Matos e o paulista Felipe Meligeni foram os campeões de duplas do ATP 250 de Santiago. Principais cabeças de chave do torneio, os brasileiros venceram uma equilibrada final contra o sueco André Goranisson e o norte-americano Netneum Lemons, por 7 a 6. Este é o segundo título de ATP da dupla que, no ano passado, ficou com o título no Saibro, de Córdoba, na Argentina. Canhoto de 26 anos, Matos é o atual número 69 no ranking de duplas e está a seis posições da melhor marca da carreira. Vice-campeão em Belgrado, ao lado de Goran Son, o gaúcho disputou sua terceira final de ATP. Ele e Meligeni também têm três títulos juntos em torneios de nível Challenger, conquistados em Montevidéu e Campinas no ano passado, e o ITF M25 de Vic, na Espanha, em 2019. No próximo final de semana, a Confederação Brasileira de Judô realiza, aqui em Porto Alegre, o Meeting Nacional das Categorias Sub-18 e Sub-21. Etapa do brasileiro Interclubes vai distribuir pontos no ranking nacional juvenil e júnior. Grandsland e Tel Aviv. As medalhas de prata faturadas por Rafael Silva, o Baby e Beatriz Souza, foram as únicas da delegação brasileira na competição realizada no final de semana em Israel. Entre os judocas gaúchos, destaque para a Rafaela Silva, da Sujipa, quinta colocada na categoria, até 57 quilos. Do mesmo clube, Kathleen Quadros, de 63 quilos, e Marcelo Gomes, de 90, terminaram longe do pódio. Kiko volta a reunir o time Brasil, a partir desta terça-feira até o dia 28, em Pindamonhangaba, São Paulo, para treinamentos de campo, com a participação de atletas da França, Bélgica, Argentina e Chile. A cidade de Gramado voltou a receber uma etapa do International Pro AGP Tour, o torneio internacional de jiu-jitsu. A competição reuniu, domingo passado, no ginásio José Francisco Perini, ou Perinão, mais de 400 competidores de diversas categorias vindos de todo o país. Destaque para os 30 alunos de projetos sociais, em parceria com a Associação Gramadense de Jiu-Jitsu e a Associação Rajime, que tiveram participação gratuita. TV Esportes faz agora um breve intervalo. Na volta, vamos conhecer um projeto de inclusão social pelo Karatê e conferir a agenda com tudo sobre a décima rodada do gauchão brasileiro de futebol feminino, ciclismo e motocross. Fica com a gente! Estamos de volta com o TV Esportes e o assunto agora é futebol. O clássico Grenal 435, válido pela nona rodada do Campeonato Gaúcho, série A1, foi adiado para a próxima quarta-feira, sete da noite. Programado para o último sábado, o jogo foi suspenso e remarcado pela Federação Gaúcha de Futebol por causa de uma pedra arremessada contra o ônibus da Delegação Tricolor por um torcedor colorado na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, próximo ao estacionamento do Beira Rio. A rocha, de mais de 5 quilos, acertou a cabeça do atleta Vila Sante e os estilhaços feriram outros jogadores. O presidente do Grêmio, Romildo Bonzan, reivindicou que o Inter perca pelo menos um ano de campo. Confira a tabela da próxima rodada e outros esportes na agenda. Vice-líder da competição com um jogo a menos, o Grêmio abre a décima rodada do Gauchão contra o terceiro colocado, Novo Hamburgo. A partida começa logo mais, 4h30 da tarde, no Estádio do Vale. Às sete da noite, no Colosso da Lagoa, o líder Ipiranga de Erechim recebe o Caxias em quarto lugar com 12 pontos. Mesma pontuação do Internacional, que no domingo, às 6h15 da tarde, enfrenta em casa o Aimoré de São Lopoldo, com foco na classificação e no Grenal da próxima quarta-feira, 9h da noite. Antes, às 4h, tem União Frederiquense e São José de Porto Alegre. O Zequinha tem chance de vaga e o time da casa está eliminado. Às sete da noite, é a vez de São Luís e Brasil de Pelotas, em Injuí, que dependem de resultados paralelos para passarem de fase. Os dois últimos colocados, Juventude e Guarani de Bagé, fecham a rodada também às sete, em Caxias do Sul. Pela Copa do Brasil, o alvo verde da Serra atravessou o Brasil até Rondônia na última quarta-feira e venceu o Porto Velho por 2x1, assegurando um lugar na próxima fase. Já o Grêmio, pentacampeão da Copa do Brasil, ficou pelo caminho ao perder por 3x2 para o Mirassol do interior paulista. Foi a primeira eliminação do tricolor na primeira fase da competição. Quem também deu adeus ao torneio foi o Inter, que foi derrotado pela equipe do Globo nesta quinta em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte. Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Daqui a pouco, 4h da tarde, no Sesc Campestre, as gurias coloradas estreiam na competição diante do Crespon de Brasília. As tigresas do Clube Recreativo e Esportivo de Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Distrito Federal se classificaram para a elite do Brasileirão como semifinalistas da Série A2 no ano passado. O Inter terminou em quarto lugar na Série A1. No domingo, a partir das 3h da tarde, é a vez do Grêmio que visita as meninas do Cruzeiro em Minas Gerais. Futebol de Salão. A cidade de Gramado cedia, a partir da próxima terça-feira, a competição mais importante da pré-temporada da modalidade no país. É a Supercopa Gramado de Futsal que irá reunir até o próximo sábado algumas das maiores equipes da modalidade no país. Confirmaram participação a ACBF de Carlos Barbosa, Cascavel do Paraná, atual campeão da Liga, o Joinville de Santa Catarina, Minas Tênis e os paulistas do Magnus Sorocaba. As quatro equipes classificadas disputam as semifinais na manhã de sexta-feira. Os vencedores fazem a final no sábado ao meio-dia. Agora ciclismo. Ocorre em Nova Prata, neste sábado e domingo, a segunda etapa do Campeonato Gaúcho de Downhill 2022. Evento tradicional das competições estaduais de mountain bike, o chamado Downhill do Basaldo, acontece na localidade de Capela de São Roque, Morro Abaixo. A próxima descida está marcada para o Morro da Ferrabrasa, em Sapiranga. E a gente segue a toda velocidade em duas rodas agora para falarmos de motocross. Dentro das comemorações dos seus 30 anos de emancipação, a cidade de Capitão, no Vale do Taquari, recebe neste final de semana a abertura do Campeonato Gaúcho de Motocross 2022. A pista, com mais de 1.300 metros, é uma das melhores do estado e foi toda remodelada para o evento, que será aberta ao público. Logo mais, à uma da tarde, pilotos e máquinas voltam aos treinos de classificação que começaram esta manhã. No domingo, a programação tem início às nove e meia da manhã, com o Warm Up. A largada acontece à uma da tarde. A promoção é da Prefeitura de Capitão e da Federação Gaúcha de Motociclismo. No próximo sábado, dia 12, o Circuito do Automobilismo Gaúcho volta a se reunir para a terceira edição das 12 horas de Guaporé. A prova principal, que terá cerca de 50 carros inscritos, valerá também como primeira de cinco etapas do Campeonato Endurance RS, com o retorno ao estado dos protótipos mais rápidos do Brasil, retornando depois de alguns anos. A rodada inicial será nas duas primeiras horas do evento, juntamente com a terceira etapa da Copa Summer Race. A programação inclui ainda duas provas da Copa Classic. A promoção é da Federação Gaúcha de Automobilismo. Quem luta, não briga. O projeto de integração, socialização e inclusão por meio da prática de taekwondo retoma suas atividades presenciais a partir da próxima segunda-feira no núcleo do Colégio Municipal Pelotense e Quinta, na Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas. As novas turmas irão atender 75 estudantes da rede escolar pública e privada, alunos da UFPEL e atletas de alto rendimento. Criado há 11 anos, o projeto, quem luta, não briga, já atendeu milhares de jovens, formou inúmeras faixas pretas e campeões nacionais e internacionais. E a gente segue falando de artes marciais e inclusão social por meio do esporte. Pois o projeto Oscar Atê de Gravataí, que já formou muitos jovens para a modalidade, para a vida, está precisando de ajuda. Quem pode explicar melhor para a gente é o professor Cristiano Vani, que coordena esse importante projeto ao lado de Luizy Quinceu. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo aqui ao TVA Esportes. E já começo lhe perguntando quanto tempo de projeto e conta uma breve história desse projeto para a gente. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer falar com vocês. O projeto hoje existe há cerca de três anos. A gente passou uma boa parte do projeto durante a pandemia, mas a gente não parou nossas atividades. Durante ao longo desses três anos, a gente tem feito várias ações sociais, de ajuda à comunidade, além das aulas de Karatê. O Karatê, dentro do Projeto Oso, existe como ferramenta de inserção dentro da comunidade. E, através daí, a gente faz outras ações, incluindo a descoberta de jovens talentos da modalidade. O projeto Oso hoje conta com um aluno que foi vice-campeão mundial e vários alunos medalhistas no campeonato brasileiro. O projeto é bancado por ti, professor, e pela Luíse. É isso? Vocês que coordenam e bancam o projeto? Isso. Ao longo desses três anos, quem tem feito a manutenção financeira do projeto sou eu e a Luíse. E, esporadicamente, quando a gente tem alguma ação que precisa de um valor um pouco maior, a gente acaba indo atrás da comunidade. No ano passado, o Campeonato Brasileiro de Karatê foi na cidade de Brasília e aí o custo ficou um pouco alto. A gente fez algumas ações, vaquinhas, rifas. Não conseguiu levantar todo o valor necessário para a gente levar todos os atletas que a gente tinha convocado. Conseguiu levar alguns. Então, essa ajuda é muito importante, porque só eu e a Luíse não temos dado conta. Porque, querendo ou não, não é só a parte social. A gente já criou sonhos de pessoas, de alunos que querem ser atletas e aí acabam gerando gastos bem grandes. Sem dúvida. E ao longo desses três anos aí, como vocês perceberam, como vocês avaliam os benefícios para os alunos que praticam Karatê? Tanto eu quanto a Luíse, a gente percebe que não é só os alunos do Karatê, mas é a questão da comunidade. Acaba se criando um otimismo e uma resolução melhor na comunidade. A gente tem alguns alunos que estão com a gente desde o início. A gente vê a evolução pessoal de cada um, os sonhos que eles começaram a idealizar, coisas que, provavelmente, sem a arte marcial, eles nunca vislumbrariam. Eu sou um exemplo, fui aluno de projeto social e só conquistei o que eu conquistei, cheguei onde eu cheguei graças ao Karatê. O Karatê me levou para um lugar e me mostrou coisas que eu não imaginava. E a gente percebe isso nos nossos alunos também. A gente fala que, óbvio, a gente quer medalhistas, a gente quer campeões, mas muito mais do que tudo isso, a gente quer campeões na vida. Então, a arte marcial, a competição do Karatê, ele te ensina várias coisas, inclusive isso, que nada é impossível, que tudo tem que trabalhar e o que eu quero eu posso desde que eu faça tudo da maneira correta. Sem dúvida. Bom, professor, tu falaste sobre essa questão da participação em campeonatos, em busca de medalhas, claro, as dificuldades, então, em virtude do campeonato, que vocês, em relação à questão de ir até Brasília realizar o campeonato, mas como é que tem sido essa trajetória entre medalhas, campeonatos, quantas competições já disputadas, vocês têm em números, o que dá para falar um pouquinho dessa questão também do projeto? Ao longo desses três anos, a gente passou uma boa parte em pandemia, mas antes da pandemia, o Projeto Oso já vinha participando de competições presenciais, participou de alguns campeonatos da Ustras, a gente sempre medalhou, se a gente levava 20 atletas, a gente trazia 20 medalhas, sempre foi bem expressivo. Durante a pandemia, se criou um sistema de competição chamado de competição virtual, porque no Karatê são duas modalidades, o Katar e o Kumite, o Kumite é a luta propriamente dita, um contra um, ganha quem faz mais pontos. E o Katar é aquela apresentação de forma, de efeitos de movimentos, e é feita uma avaliação dentro dos critérios e ganha quem tiver a maior nota. Essa modalidade, durante a pandemia, fez várias competições virtuais. O Projeto Oso teve convite de, pelo menos, mais de 22 competições espalhadas pelo mundo, incluindo um campeonato mundial dentro dessa modalidade virtual, onde eu fui vice-campeão mundial e o meu aluno, também criado dentro do projeto, foi vice-campeão mundial. Com a volta das atividades, a gente voltou à questão da competição presencial. Naquele final de ano, do ano passado, teve somente uma competição, que foi em Brasília, onde a gente tinha uma perspectiva de levar mais de 18 atletas, mas, infelizmente, pelo valor monetário, a gente acabou levando só 8, e de 8 atletas, a gente trouxe 7 medalhas. E, junto com as 7 medalhas, veio também 7 convocações para a Seleção Brasileira de Karatê. O Projeto Oso tem um aproveitamento muito grande dentro das competições a quais participa. Olha só. Não foram os 18, mas o 8 já é um número expressivo, para um projeto justamente desbancado por vocês, de maneira pessoal. E a procura? Houve a questão do Karatê integrando nos Jogos Olímpicos? Vocês perceberam uma maior procura, um maior interesse também da própria comunidade? Como é que vocês perceberam isso junto ao projeto? O projeto tem tido uma grande procura desde o início. A gente começou numa garagem onde cabiam 6, 7 pessoas, e a gente teve que mudar de local justamente por essa procura. Vou dizer que nem tanto as Olimpíadas acabaram dando destaque, mas sim a pandemia. Porque hoje muita criança, muita adolescente, ficou muito tempo trancada dentro de casa, sem convívio, e os pais entendem que a atividade física, e principalmente a arte marcial, acaba trazendo outros benefícios. Então, essa procura tem sido muito devido a esse tempo de pandemia, do que a representatividade do Karatê nas Olimpíadas. Porque, infelizmente, o Karatê participou das Olimpíadas de Tóquio como um esporte de demonstração, foi uma participação única até então, e não teve nenhum brasileiro lá nas Olimpíadas. Então, acabou que a mídia aqui no Brasil não deu a importância que o esporte dentro da Olimpíada deveria ter dado, e aí não trouxe tantos benefícios para a gente enquanto praticante. Bom, o projeto hoje atende quantas crianças, assim, números? E até mesmo essa maneira online também, vocês permaneceram? Vocês atendem crianças e adolescentes também de fora de Gravataí? Como funciona essa questão de estrutura do projeto? O projeto hoje atende cerca de 40 crianças, né? A gente gostaria de atender um número muito maior. Com toda certeza, a gente hoje tem uma lista de espera de mais de 200 pessoas. São muitas pessoas que querem fazer parte do projeto, mas, infelizmente, isso acaba aumentando muito os gastos, os custos, porque, no projeto, o kimono que as crianças usam é doação nossa. Todas as faixas que as crianças usam também é tudo doação nossa. A gente tem um espaço que a gente utiliza, então, é um espaço cedido. A gente acaba onerando em água, luz, né? Estão sempre mantendo bem limpo, até queria aproveitar o espaço e deixar um agradecimento ao Milton Bica, que é o presidente do Centro Comunitário, que está sempre à disposição lá da gente quando a gente precisa, né? E cede gratuito o espaço. Então, a gente gostaria de estar atendendo um número muito maior, mas, infelizmente, pela questão financeira mesmo, a gente atende cerca de 40 crianças e, virtualmente, se mantém algumas atividades, né? Eu tenho alguns amigos espalhados pelo mundo, até em projetos sociais, o qual eu acabo dando um suporte sempre que preciso. Essas competições virtuais, elas trouxeram alguns benefícios, porque algumas pessoas que nunca poderiam ter participado de eventos por morar em países muito pobres, com pouca estrutura, não têm a condição de participar de grandes eventos. E o virtual facilitou um pouco o acesso deles. E aí, a gente acabou encontrando muita gente que tem projetos parecidos com os em vários lugares do mundo, mas que talvez tenham ou pouco acesso, ou pouca instrução, e a gente acabou criando um laço e acaba ajudando eles lá. É bacana. Bom, e justamente, como o pessoal pode ajudar o Projeto Oso? O Projeto Oso está pedindo ajuda, né? Kimonos, faixas, tatames. Como auxiliar o Projeto Oso? Material, financeiramente? Como que vocês estão realizando esse trabalho, professor? A gente tem três frentes de ajuda para o Projeto Oso. É a questão de materiais, né? A gente está aceitando tatame, kimono, material. Às vezes, o pessoal faz algum tipo de luta, compra todo o material, acaba não usando. Então, materiais novos e usados, tatames, até porque a gente quer fazer uma expansão do Projeto no futuro. Então, tudo que é material que envolve luta, a gente aceita de bom grado. A segunda coisa é ajuda de prestação de serviço, porque muitas vezes as pessoas, elas acham que não podem ajudar, mas monetariamente. Mas elas acabam fazendo outras atividades. A gente tem muitas crianças e adolescentes que estão estudando para vestibular ou estão precisando de ajuda no colégio, porque tiveram uma educação não tão eficiente por causa da pandemia. Então, a gente precisa de reforço escolar, de psicólogo, nutricionista, às vezes costureira, porque daí o kimono, às vezes, é caro comprar, mas daí o tecido sai um pouco mais barato. Então, material, prestação de serviço e ajuda financeira, com certeza, porque a gente acaba tendo muitos gastos. A gente já tem um calendário de competição e a gente não sabe como vai fazer para ir ou levar as crianças. A gente já tem Copa do Brasil em Recife confirmada, a gente já tem Campeonato Brasileiro em Goiás confirmado, Campeonato Mundial na Argentina confirmada, Campeonato Sul-Americano no Chile confirmado, e a gente não sabe como vai fazer para ir ou levar algum aluno. Então, você que tem qualquer tipo de material, às vezes é uma academia que fechou, daí tem um tatame, aí tem protetora, aí tem colete, de qualquer arte marcial, entra em contato com a gente e a gente vê o que pode fazer. A questão da prestação de serviço, a gente aceita também de muito bom grado e financeiramente. Aí, quem quiser doar, pode entrar nas nossas redes sociais, é Projeto OS. Entra em contato que a gente vê como pode fazer para chegar essa doação até a gente. Muito bem. Bacana. Professor Cristiano Vani, professor de Karatê, e coordena ali o Projeto OS Karatê de Gravatai, juntamente com a Louise Guintzeu. Professor, muito obrigado pela gentileza, atenção, bacana, tá bom? Parabéns, sucesso, e sempre aqui de portas abertas no TVA Esportes, tá bom? Um abraço. Um abraço, OS. E esta edição do TVA Esportes está chegando ao seu final, nós voltamos no próximo sábado ao meio-dia. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Caratê de Graça